E aí, Eloá, não é pra subir aí, eu já te falei. Desce daí. Ah, desculpa, papai. E aí, Eloá, vem comer. Você já tá atrasado pra ir pra escola. Tá, eu já tô indo. Já terminou, filha? Já terminou de comer? Uhum, eu já terminei tudo. Ah, então tá bom. Vai lá dar tchau pro seu papai, porque você já tá atrasada. Uhum. Papai, papai, eu já tô indo, tá? Tá bom, meu anjo. Se cuida, tá? Amor, volta logo, tá? Uhum, pode deixar, amor. Tchau. E aí, Dimin? O que que aconteceu? Por que que você tá preocupada? Olha, sinceramente, eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa. Eu acabei de deixar ela lá na escola, mas eu tava com medo de deixá-la lá. Ah, entendo você. Mas você tem certeza do que você tá sentindo? Ai, sei lá. Eu só sei que... Isso tá me deixando louca onde me encalma. Mas você já falou com o Jong-un. Você tem que falar com ele sobre isso. Ai, eu nem falo, porque... Eu sei que isso vai preocupar mais ele ainda. Dimin, mas você devia ter falado pra ele. Ele é seu namorado. Ele tem direito de saber. Não, não. Melhor não. Porque vai que isso é só coisa da minha imaginação. É. Talvez seja também. Talvez seja preocupação de pai mesmo. Quer saber? Dimin, vai pra casa. Toma um banho, relaxa. Esquece isso. É coisa da sua cabeça. Vai passar isso, vai passar. Uhum, tá bom. Eu espero que isso passe. Eu só queria desabafar mesmo. Muito obrigada. De nada, meu anjo. Em qualquer coisa, eu tô aqui, tá? É só me ligar ou mandar mensagem que eu vou correndo pra sua casa, tá? Ei, amor. O que que aconteceu? Por que que você tá com a cara fechada? Amor. Ei. Amor. Dimin. Oi, amor. Não, não foi. Não foi você, o quê? Pera, o que que você tava falando? Amor, eu perguntei por que que você tava com a cara fechada. Ah, não é nada não, amor. É só o estresse mesmo. Eu sei que não é isso, Dimin. Pode falar. Tá. Eu vou falar. Eu tô preocupada com a nossa filha. Eu, esses dias, tô tendo muito pressentimento ruim. E eu tô com medo de acontecer alguma coisa com ela. Tá. Tipo o quê? Você pode me explicar melhor? Ai, eu sei lá. É, tipo... Ai, sei lá, amor. É um pressentimento ruim. A gente precisa buscar ela, amor. Por favor. Ei, amor. Calma, tá? Calma. Não vai acontecer nada com ela. Já já é hora de buscar ela, tá? Não se preocupe. Ai, eu não sei, amor. Eu... Eu tô com medo. Ei, amor. Calma, tá? Não vai acontecer nada. Olha aqui pra mim. Vai ficar tudo bem. Vem cá. Vamos tentar descansar um pouco. Pra você esquecer isso. É, você tem razão. Amor, não deixa nada acontecer com ela. Por favor. Tá tudo bem, Vita. Não vai acontecer nada, tá? Agora descansa um pouco. Ei, vida. Vamos? A gente já tá atrasado. Calma aí, amor. Eu já tô indo. Ai, pronto. Vamos? Oi, boa tarde. Vocês são? Oi, boa tarde. A gente é os pais da Eloá. Ah, tá. Certo. Deixa eu ver. Eloá... Aqui. Ah, ela já saiu, sim. Como é que é? Como assim ela já saiu? Com quem? Sim, aqui mostra... Não, não mostra o nome. Provavelmente não assinaram. Mas era dois homens se dizendo a voz dela. Eu não acredito. Merda. É, professora. Você sabe me dizer a personalidade deles? Bom, eu lembro deles alto. Pele meia escurinha. E... Cabelo arrumado. É. Cabelo arrumado. Ah, e eles estavam de interno. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu não tava errado. Professora, muito obrigada. Jango, vem. A gente tem que resolver isso. Ah, tá. Tchau, professora. Ei, amor. Me espera. Licença, moça. Você sabe me dizer se meu pai está em casa? Ah, perdão. É... Quem é seu pai? É o senhor Parque. Ah, sim. O senhor Parque. Ele não mora mais nessa casa faz tempo. Como assim? Como assim ele não mora mais aqui? Sim, sim. Ele não mora mais aqui. Depois que ele foi preso, a minha patroa comprou essa casa. Eu acho que a esposa dele vendeu. Ah, ok, ok. Muito obrigada. Vem, amor. A gente vai ter que ir lá resolver isso agora. Tá. Ei, amor. Amor, espera. Jimin. Jimin. O que foi, Jango? Amor, calma. Se seu pai não tá aqui, imagina meu pai. Ele não tá em casa. Vamos lá, delegacia, resolver isso. Delegacia, Jango. Você quer que eles façam o quê? Olha, se você quer ir, pode ir, tá? Eu vou procurar minha filha por conta própria. E, mano, se for esperar pela polícia, a minha filha vai morrer na mão deles. Você é teimoso, né, Jimin? Então tá. Vai, vai procurar ela que eu vou na delegacia dar queixa nisso. Por que que vocês não me soltam? Quem são vocês? Ai, faz essa garota cala a boca. Por favor, escuta aqui, garota. Você cala a sua boca, tá? Eu vou fazer você ficar quieta na marra. Me solta. Eu odeio vocês. Eu quero meus pais. Os seus dois papais? Eles não estão nem aí pra você. Agora fica quieta se você não quiser apanhar. Tá bom. E agora o que a gente faz? E ainda se pergunta? Agora é só esperar eles ligarem pra gente pedir a nossa quantia. Dimin, senta aqui. Eu já tô ficando louco vendo você assim. Tá, tá. Eu... Eu tô nervoso. Eu tava pensando aqui... Vocês já pensaram na possibilidade de ligar pra eles? Bom, agora que você falou... Amor, a gente não pensou nessa possibilidade de ligar. Cadê meu celular? Tá aqui. Eu vou ligar pra eles. Tá aqui pra mim, amor. Deixa que eu ligo. Ai, vai. Atende, atende. Ai, atende. Ai, caixa postal. Ai, já são nove horas da noite. E a polícia, Rosuki? Eles falaram alguma coisa? Olha, eu liguei pra eles... Pra saber alguma coisa. Mas eles disseram que não acharam nenhuma evidência. Eles já puxaram nas câmeras, mas as câmeras não tão funcionando. Mas como assim? Uma coisa que é preciso não funcionar. É, pelo que eles falaram, as câmeras não tão funcionando faz tempo. Olha, já tá tarde. E... Os policiais vão encerrar o... O serviço deles daqui a pouco. Vamos tentar descansar. Amanhã é cedo a gente começar de novo. É, você tem razão. Amor, vamos lá tomar um pouco de água com açúcar, pra gente poder descansar? Mas, Jungu, a nossa filha precisa da gente. Eu sei, meu amor. Mas vamos rezar pra que ela esteja bem, tá? Amanhã cedo a gente começa de novo. Tá, tá bom. Vocês vão ficar aí? Sim, sim. A gente vai ficar. Pra gente começar cedo amanhã. Tá bom, então. Eu vou levar o de mim pra essa cama, tá? E a cama vocês sabem onde ficam, né? Então, é isso. Boa noite pra vocês. Nei, amor. Calma, tá? Vai ficar tudo bem. Ela não ia gostar de ver você assim. Então não chora, tá bom? Vai ficar tudo bem. Eu te amo. Agora tenta descansar um pouco. É, você tem razão. Mas, amor. Eu tenho medo que eles façam alguma coisa pra ela. Calma, vida. Eles não têm essa coragem de fazer isso. Vai ficar tudo bem. A gente vai pegar ela viva, tá? Tá bom. Me abraça, amor. Tá. Vai ficar tudo bem, tá, vida? Uhum. Agora tenta descansar. Te amo. Eu também te amo. Olha, amor. Sinceramente, eu tô preocupado. Medo de... Que eles possam fazer algum mal pra ela. Ah, eu também tô preocupado, amor. Nesses dois aí, pra sumir, é só morrendo mesmo. Sim, amor. Mas, vamos dormir. Amanhã a gente começa de novo. Tá bom? Uhum. Tá. Te amo, vida. Eu também te amo. Agora dorme. E aí, tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.